Você deixar sua casa mais bonita pra viver o outono? Agora, Antônia Riera vai trazer uma dica pra você fazer uma peça linda. Bem-vinda, Antônia. Obrigada, Rogerinho. Obrigada a todos de casa que estão me recebendo. É um prazer estar no seu programa. Ah, um prazer todo nosso. Olha que trabalho bonito. Você viu? Essa pintura em MDF? Tudo em MDF. É uma pintura bem simples, ó. Você olha assim e fala, nossa, deve ser difícil, né? Deixar com aquelas coisas... Não. Dá pro pessoal de casa fazer sossegado. Ah, tá vendo? Aí ficou fácil, né? E com bom gosto. Uma harmonização de cores, né? Exatamente. E assim, eu deixei em destaque as folhas de outono, né? Que são tão bonitas, né? Mais queimadinhas, um tom mais amareladinho, né? Eu gosto bastante. Por onde a gente vai começar, então, Antônia? Bom, eu fiz lá um quadrinho. O quadrinho é em pinos. Eu gosto bastante de trabalhar com pinos, que o pinos, ele te dá um efeito, assim, de amadeirado, bem rústico, bem legal. Então, eu fiz assim, ó. Essa aqui é uma base de 30 por 20. Mas o pessoal pode usar o que tiver em casa. Pode ser maior. Vai do gosto, assim, do espaço que a pessoa tem pra utilizar. E eu gosto de preparar, porque senão o pinos, ele mancha, a madeira pode dar algum bichinho. Então, eu passo duas demãos de goma laca. Certo. Pra selar a madeira, né? Pra selar a madeira, pra facilitar o meu trabalho. Lixo. Lixo bem. Tá. Lixo bem. E aí, eu venho com o efeito de envelhecer. Certo. Com a cor sépia. É muito fácil, gente. Olha o meu pincel. Buxinha de lavar louça. É mesmo. Né? Só que desse lado. Aí, eu molho. Eu vou fazer aqui atrás, ó, gente. Vou fazer aqui. Fica mais fácil. Eu vou fazer só um pedacinho, pro pessoal ter noção de como que é. Certo. Até com a etiqueta aqui, ó. Tá. Mas já lixei, eu já preparei aqui. Então, o que eu faço? Se eu pego água, aqui é água, tá, gente? Tá. Ó, água pura. Certo. Eu jogo aqui na pele. Já tá lixado. Uhum. Eu passei uma demão de verniz à base de água aqui. E vou pegar a tinta. Essa tinta é sépia. Ela vai me dar um efeito muito legal, ó. Vem, ó. Eu rotaciono. Rotaciono. Ah, certo. Mas ele não vai ficar assim. Tá. Ó, eu puxo. Pra ficar com o efeito de madeira. E aqui, eu vou... Interessante, hein? Você viu que legal? Eu vou escolher a cor que eu quiser, ó. Aqui tá com muita água, por isso que ficou assim. E como eu impermeabilizei, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que secar antes. Uhum. Mas eu já vou mostrar um prontinho. Ó, tá vendo? Eu já resolvi mesmo sem secar. Ó. Eu não vou passar aqui, porque eu tô com a etiquetinha aí. Tá. Mas fica esse efeito. Nisso, eu vou fazer a peça inteirinha. Ótimo. Aí eu já vou mostrar pro pessoal. Vou tirar daqui, né? Será que pode... Eu passo aqui pra produção. Eu tenho a peça prontinha aqui. Certo. E eu vou explicar. E já dá esse efeito, né? Já, eu vou mostrar. Olha que bonito. Já trouxe o passo a passo bem adiantado. Parece. Parece que você trabalhou com betume. Então, eu posso usar o betume também. O betume, a base de água, posso usar tranquilamente o betume, que também dá. Mas eu gosto... Olha que legal. Eu gosto muito dessa cor. Fica parecendo madeira. Não é, ó. Olha. Olha aqui. Aí o que eu fiz aqui? Eu queria dar um efeito, uma graça. Eu peguei aqui da crepe. Tá. O segredo disso aqui, depois que você fizer isso, você tem que passar uma demão de verniz. Está aqui. Isso, olha. Você tem que passar uma demão de verniz. Eu vou explicar. Qual verniz você passou? A base de água. Perfeito. Tá? Qualquer verniz acrílico. Semibrilho, eu passei aqui. Para ele me permitir, por exemplo, se eu borrar aqui, se vazar alguma coisa da fita crepe. Você já tem uma garantia. Eu venho com um pincelzinho de cerda dura, aqueles que todo mundo tem em casa, facinho de usar. Do cabo amarelo. E cabinho amarelo. Venho com um pouquinho de água, passo, limpe. Limpa, resolve. Tudo tem um conserto, né? Ó, tem fitinha crepe de vários tamanhos no mercado. Olha, gente, olha aqui. Olha essa que fininha, ó. Nossa. Mas se a pessoa... Não conhecia não. É, olha aqui, eu uso bastante. Mas se a pessoa não tem em casa, ela é mais difícil de encontrar. Se você não tem em casa, pode ser a normal mesmo. Tá. Você pode medir. Eu não meço. Eu vou já direto, mas vocês podem medir. E aqui, eu quis assim, ó. Uma mais fina, uma mais larga. Mas a pessoa pode fazer o tamanho que ela quiser, né? O desenho, né? Bom, o que você vai fazer? Por exemplo, eu quero essa. Eu quero pintar esse. Então, eu vou proteger, ó. A parte de baixo. E vou proteger a parte de cima. Pra eu poder vir com o pincel. Eu não vim com o rolinho aqui, gente. Eu vim com o pincelzinho. Vamos pintuar? Seco, só peguei a tintinha. Eu passo uma lixa pra deixar a minha fita crepe lisa. Porque a fita crepe, ela é cheia de ondinhas. Se eu só vir assim, a tinta vai passar por baixo. Vai borrar. E se eu passo duas vezes a lixa, quatrocentos pra madeira, ele não vai borrar. Perfeito. Tiro, tá feito. O mesmo eu fiz aqui. E coloquei. Eu falei, ah, vou puxar aqui do lado. Ah, ficou bonito, né? Aí já é um cinza. Esse é um branco. E esse aqui é um concreto misturado com mineral. Tá. Tá bonito. É uma opção de cor, mas desde que você tenha um bom senso na combinação, você pode usar outras cores. Um verde, mas fechado. Fica bonito, né? Fica muito bonito. Aí, envernizo tudo. Tá aqui a minha base, ó. Essa é a minha base. Pronta. Prontinha. Aí aqui, ó. Eu peguei duas plaquinhas. Tudo depende do tamanho da sua base, do seu quadrinho, tá? Certo. E pintei, passei duas de mãos da misturinha que eu fiz aqui. Você viu que é sempre um composê de cores. Aham. Passei o verniz, mas eu quero ele mais alto. Eu não quero grudar ele aqui. Sim. Eu sempre coloco umas madeirinhas aqui, ó. Tá vendo? Você colou? Colei. Com o quê? Com cola branca mesmo? Com cola instantânea eu colei aqui. Mas eu posso colar com cola branca também e eu ponho, assim, umas gotinhas de cola instantânea pra ele não sair do lugar. Tá. Perfeito. Ó, são madeirinhas. Restinhos de MDF. Restinhos, às vezes, de peça que tá lá que você não vai usar corta e vai utilizando. Tá. Isso vai ficar aqui. Aí eu vou colar. Tá vendo, ó? São duas. Isso é legal porque a Antônia sempre traz ideias pra gente montar e transformar a peça. Não é transformar. Isso aqui é o quê? É vendido como bandeja? O que que é? É vendido como quadrinho. O quadrinho mesmo, é. Mas pode ser uma bandeja que você tem em casa, né? Pode. Ele pode ser inteiro de MDF, mas ele tem que ter essa parte mais gracinha pra você poder fazer uma moldura, pra enriquecer a sua peça. Isso. Então tá, faz com cola branca, tá? Tá, tá. Mas depois eu colo, porque eu vou ensinar a fazer as folhas. Tá, legal. Tá vendo as folhas? Eu trouxe algumas pintadas. Bonita essa pintura. Não é linda essa, ó? Muito. Ó, olha. São recortes de MDF que encontram no mercado. Encontram muito fácil. Qualquer loja tem essas forninhas, tá? Qualquer uma. Ó, tá vendo? Crua. O que eu vou fazer? Nossa, é tão difícil. Eu vou pegar um pintuá. Tá. Só que tem que ter, por exemplo, eu vou usar umas três cores aqui. Você brinca com as cores. Isso que é legal, né? Eu quero a minha folha mais verdinha, eu quero ela mais queimadinha. Já caiu da árvore, tá no chão. Então, ó, tem que ser sempre um pincelzinho pra cada cor, porque eu volto com as cores depois. E usa seco, né? Usa seco. Esse primeiro, eu vou dar uma pequena umedecida. Eu não vou pôr lá dentro. Eu vou fazer isso. Uma pequena umedecida, ó. Só água. É água, é água pura lá, tá? Tá. Umedeci. Ainda passo aqui, sabe? Pra tirar um pouquinho, pra ele ficar mais sequinho. Vou fazer um meio mais iluminado. Tá. Aí, tiro o excesso, ó. Aí, rotacionando, ó. O meinho, as pontinhas. Eu não tô pondo inteiro, ó. E assim, eu não vou secar. É tudo que a tinta molhada. Ah, vai direto? Porque eu quero que ela misture isso. Dá o efeito de flotar. Mas ele não tá flotado. Ai, será que eu vou sujar seu balcão? Olha aí. Ah, não tem problema. Vamos pôr aqui isso aqui, né? Não vamos fazer sujeira no balcão. Tá bom. A gente agradece. Então, ó. Aqui tem amiga que ainda vai vir, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou rotacionando. Eu vou jogando assim, aleatório, ó. Vou pôr mais um pouquinho. Com cuidado pra não exagerar. Porque senão pode borrar depois, tá? Sim. Ó. Aqui. Se eu quero ela mais amarelinha aqui, mais queimadinha, eu vou colocar só o amarelo. Eu coloco um tom ocre, um tom laranja e venho dando umas escurecidas. Agora, eu quero ela com verde. Vamos lá no verde. Esse é um verde musgo, ó. Verde oliva, na verdade. Eu não posso pôr um verde muito ardidinho, que aí não vai ficar legal, gente, ó. E vem. Ó, já vai misturando. Já. Ó, ele vai dando um degradê. Só que eu sempre volto com as cores. Por enquanto fica uma coisa horrorosa, né? Mas já já ele fica bonitinho. Olha aí, gente, ó. O pessoal de casa já tá falando, o que que é isso? Não. Mas já já ele fica homogêneo. A Bete perguntou se primeiro é goma laca ou verniz. Goma laca. Sempre, tá? Goma laca primeiro, porque ela vai impermeabilizar. Aí, uma de mão, seca, passa outra. Deixa secar bem e lixa com a lixa 400. Depois, vem com o verniz em cima. A sua peça vai tá pronta, lisinha. O acabamento vai ficar perfeito. Ó, eu vim duas vezes com ela, ó. Eu vou puxar só um pouquinho aqui, porque eu vou voltar com o amarelinho. Ó, tá vendo? Por isso que eu falei, o pincel pra cada, porque eu volto com o amarelo, ó. Certo. E agora ele vai misturando, ó. Agora que você vai suavizando. Suavizando. Ah, agora. O primeiro, eu posso vim com a mão mais pesada no pincel. Agora não. Eu tenho que vim com a mão levinha. Como se eu estivesse fazendo um trabalhinho com estêncil até. Uhum. Ó. Tô deixando as pontas mais iluminadas. Agora tá suavizando lá. Agora tá suavizando. Agora tá começando a parecer uma folha e não uma sujeirinha, né? É, ó. Tá vendo? O ar aqui seca rapidinho, né? Aham. O ar é bom. Aqui, ó. Ó, o secador tá aqui, mas eu nem usei ele, ó. Ó. Aí, eu quero dar uma queimadinha nelas. Vamos lá. Venho com um pouquinho deste, que é o sépia, ó. Parece um marronzinho, que é o mesmo que eu usei lá naquela base. Você viu, é uma cor escura, mas ela dá um efeito muito legal, né? Verdade. Misturada com a água. E se eu não tivesse feito esse preparo, isso aqui estaria tudo borrado. Aí fica muito estranho. Sim. Ó. Por isso que é importante. É importante. A mão bem leve, ó. Olha como vai ficando. Eu vou dando umas escurecidas em alguns pedacinhos, ó. Legal que você brinca. Você monta a sua folhinha do jeito que você quiser. Olha. Aí vamos pôr um pouquinho de... Desse marronzinho, ó. Deixa eu tirar ele aqui, porque ele é mais... Aqui, ó. Ele seca, né, ó. Tem que ser molhado, viu, gente? Quanto mais molhado, então... O ar-condicionado não está contribuindo... O que a gente faz? A gente volta. Não, não tem problema. A gente volta. Porque se você fizer isso aqui em dias quentes, como que vai ficar? É, é verdade. Então você volta. E hoje está, né? Não é? Quem não tem ar-condicionado, você volta, ó. Só você deixar molhadinho de novo, está tudo certo. Você resolve. Ó. Tudo tem um conserto, né? Tudo tem conserto. Ó. Essa aqui, vamos deixar ela mais assim? Olha. Você viu? Você vai brincando com as cores. É muito legal. A arte é bom por causa disso, né? Você cria, você vai brincando. Olha. Ficou bonito, hein? Não ficou? Ficou bonito. Uma folhinha queimada. E o mesmo eu vou fazer com as outras. Você vai brincando. Vamos montar? Vamos. Vamos para a montagem. Vamos montagem. Aqui a montagem aqui é bem legal. Vamos tirar a sujeira daqui. É, ó. Esse eu puxo mais para essas cores aqui. Pode pôr, Rogelinho, por favor. Eu puxo mais para essas cores. Tá. Então, ó. Faz de conta que meu quadrinho está colado aqui, ó. Acerta bem, gente. O importante não estar torto. Se vocês deixarem torto, vai ficar, o quadro vai ficar estranho. Então, ó. E harmonizar as folhas, tá? O pequeno com o grande. Vamos ver. É, pode sobrepor, né? Então, nós vamos sobrepor. Vou mostrar. Ó. Essa eu vou colar aqui. Olha que legal. Esse é pequenininho. Vamos usar uma folhinha diferente, ó. Essa eu trouxe pronta. Toda marronzinha. Você pode deixar ela toda marronzinha. Aí eu coloquei madeirinhas também. Você viu que é pedacinho de madeira, ó. Sim, sim. Para sobrepor, porque eu quero dar altura. Olha que legal. Ó. Eu quero dar altura, ó. Viu que legal? Aí aqui, eu venho com ela direto. Vai ser feita, hein? Fica legal. Eu quero ela direto. E eu posso dar altura aqui, aproveitando o próprio galinho. Vamos colocar uma clarinha para dar uma quebrada. Tá aqui, gente. Olha que bonito. Posso pôr essa, se eu quiser. Posso pôr uma menorzinha. Olha aqui, ó. Posso vir com essa. Por isso você faz várias e depois vai montando, né? Isso, ó. Posso vir com essa aqui. Aí você pode fazer um composê. Uns três quadrinhos. Ali eu gostei que você pôs aquela ali na moldura. Eu coloquei uma lá em cima. Posso pôr também. Posso pegar uma, que é uma dessa daqui, ó. Coloquei. Fica muito bonito. Essa moldurinha, ela é um pouquinho menor. Aham. Aí é melhor não deixar. E aí ela combina. Ela faz um composê com aquilo. Você tá vendo? Eu mudei a folha. Sim, sim. Eu consigo fazer um composê com aquela outra. Nós estamos passando os contatos da Antônia Riera para você segui-la. Acompanhar dicas. Home decor. Fácil. Eu posso pôr tagzinha aqui, ó. Sabe o que é legal? Sabe aquelas tagzinhas, aquelas etiquetas de roupa com papel mais duro? Sei. Você pode usar como tagzinha assim, ó. Nas suas peças. Passa uma camada de prime, porque às vezes ela é brilhante, a tinta não pega. Pinta. Se ela for dura, tipo papelão, pronto. Tá aí. Para que você vai comprar se você joga fora a etiqueta? Boa dica, Antônia. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada. Olha.